tô conseguindo, não sei, cabelo não tá bom, isso aqui também poderia melhorar um pouco, enfim acho que eu tenho que mexer no meu rosto urgente, não tô gostando bem, começando com uma pequena brincadeira, apesar de ser uma coisa séria mas o tema de hoje é cirurgia plástica e como o cirurgião plástico consegue, através de uma boa anamnese evitar ou pelo menos minimizar imprevistos e aí, esse início aqui de não estou satisfeito, quero melhorar aqui, melhorar ali vem nos mostrar exatamente isso, as nossas insatisfações internas, os nossos medos eu pego, ah, não tô satisfeito com o meu nariz, aí eu resolvo, teoricamente, o nariz mas aí eu reclamo da mandíbula, reclamo do olho, do cabelo enfim, até onde pode ir a nossa e que viram as nossas insatisfações com o nosso corpo com a nossa aparência e até onde a sociedade, a ditadura do dia a dia, da mídia, pode influenciar nisso para falar desses assuntos e mais outros, ligados à cirurgia plástica eu tenho hoje uma grande cirurgião plástica uma pessoa que vem fazendo a diferença no meio e principalmente é muito humilde doutor Laertes e eu já vou convidá-lo pra gente iniciar nosso bate-papo de hoje tá bem? Obrigado e eu vou chamá-lo agora doutor Laertes, se tiver aí a cena pra mim, por favor ah, já estou aguardando Maurício, personal, tudo bem? Boa tarde e todo mundo que tá aqui doutor Laertes, boa tarde Olá, Vinícius, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, como está? Tudo ótimo Primeiro, gostaria de agradecer o convite pra gente poder participar desse projeto seu e trazer informação de qualidade pra internet e pro Instagram Verdade Eu que agradeço o seu tempo eu sei que é precioso como de muitos que trabalham nessa área e hoje a gente conseguiu conciliar aí um sábado um dia bom e dá pra, pelo menos nesses minutos levarmos um pouco mais de informações pras pessoas e eu comecei com uma brincadeirinha daqui a pouco a gente vai falar dela que são, eu acredito que eu vi isso ao longo do tempo aí já estão elogiando você, tá? Você é top muitos elogios muitas pessoas que eu conheço aí de São Paulo também falam bem do seu trabalho fico muito feliz por isso Bem, como o nome já fala você é cirurgião plástico e eu gostaria que, se possível você se apresentasse falasse um pouco da sua especialidade do como é a abordagem do seu trabalho no dia a dia fica mais prático assim pode ser? Claro, pode ser sim Ok Eu sou cirurgião plástico trabalho aqui na cidade de São Paulo a minha clínica fica num bairro chamado Vila Mariana pra quem não é daqui de São Paulo quem é daqui de São Paulo conhece bem esse bairro eu sou de origem sou do Paraná fiz a minha faculdade de medicina e de cirurgia geral lá no Paraná depois eu passei prova aqui pra São Paulo passei aqui em São Paulo fiz a minha pós-graduação em cirurgia plástica aqui em São Paulo fiz uma especialização também em reconstrução de mama no Hospital Pérola Baitro fiz alguns cursos e congressos jornadas e estágios fora do Brasil e hoje em dia eu diminui bastante a minha atuação em reconstrução de mama e tô focando mais na parte estética tanto da mama quanto da face também Certo muito bom Eu vejo você também tem feito um trabalho já te cortando muito bom que eu vejo são as próteses pelo menos a biomodulação a harmonização de roxores está no auge mas eu vejo que isso vai muito além só de harmonização e são as próteses de porex se não estou enganado no nome eu tô começando com esse nome porque as pessoas mais perguntam e os resultados eu acompanho e vejo que são muito bons bonitos Isso Então esse esse nome tá muito em voga hoje em dia harmonização facial é o nome que surgiu há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás junto com o surgimento de uma cirurgia antiga que eu ajudei a divulgar ela no país ao ressurgimento dela chamada de bichectomia Então a gente começou a fazer cirurgia chamada bichectomia e junto com ela eu percebi que a gente poderia fazer algumas coisas mais no rosto dos pacientes homens e mulheres ou a gente poderia pequenas modificações que somadas a gente conseguiria um resultado muito mais harmônico daí vem o nome harmonização facial então um pouquinho de enxerto na região da mandíbula de queixo um pouquinho de enxerto de preenchedor na região da massa do rosto e esse resultado foi começando a ficar muito interessante na mesma época que eu comecei a tomar gosto pela implantes faciais definitivos desse material que você falou cujo nome comercial é o Porex o nome da substância é polietileno poroso é como se fosse um material leve como se fosse um plástico mas não é um plástico poroso onde a gente fixa ele tanto no queixo quanto na massa do rosto quanto na mandíbula e a gente consegue um resultado definitivo duradouro e a vantagem é que ele tem uma consistência de osso ele não é mole como os preenchimentos ele é como se fosse um osso mesmo o resultado a gente procura fazer um resultado mais ou menos conforme o desejo do paciente mas é claro que a gente impõe também alguns limites para não ficar alguma coisa muito chamativa ótimo muito bom muito bem explicado eu perguntei na realidade porque eu tenho amigos quando viram o tema que já usam fizeram o uso da prótese desse material e eu achei encantador é óbvio que hoje tem N questões N produtos que se coloca eu só vou fazer um parênteses rápido porque eu vi que a juíza Conceição entrou o Alessio Barreto que é um profissional de mídia também Elisabeth um monte de pessoas estão acenando e muitos elogios a sua pessoa e a juíza perguntou o tema o nosso objetivo o tema de hoje é anamnese na cirurgia plástica então a gente vai falar de alguns tópicos da cirurgia o Cristiano também que já acenou para a juíza que deu o nome doutor Cristiano mas a gente vai abordar um pouco de tudo isso da importância da anamnese o que o sujeito procura ao entrar no consultório de cirurgia plástica ou para fazer procedimento minimamente invasivo e também o que tem óbvio no dia a dia de tratamento não poderíamos deixar como a gente já começou a falar da prótese de porex que é muito bem procurada e aceita né doutor correto exatamente isso quando a gente recebe um paciente de cirurgia plástica o cirurgião plástico ou hoje em dia outras especialidades também a gente tem que procurar entender o que o paciente procura o que ele quer às vezes uma anamnese bem feita não é suficiente mas ela é uma ferramenta que a gente tem que fazer ela questionar bem o paciente procurar entender o máximo possível o que ele deseja para que a gente não gere uma expectativa diferente da que ele tem e com isso uma decepção né uma frase comigo eu sempre falo ele deve ter pego de algum lugar é a decepção é fruto da expectativa então a gente tem que procurar entender o que ele quer alinhar a expectativa dele com o que a gente vai conseguir entregar cirurgia plástica então seriam o alinhamento de três fatores o que o paciente deseja o que eu como profissional entendo que seria melhor para ele e o que pode ser feito então a gente faz o ajuste fino entre esses três entre essas três questões e usa isso como nosso objetivo cirúrgico ou não cirúrgico minimamente invasivo como você diz muito bom perfeito eu acho que você resumiu muito bem o trabalho do cirurgião com essa fala é algo que tem que ter além de tudo amor são anos de especialização e eu acredito que pelo que eu ouço de muitos que já tem idade de mais de 70 anos de vida e 40 de carreira eu vejo que eles falam sempre tem que ter amor gostar de ajudar as pessoas fazer pequenas melhorias e principalmente cuidar da autoestima mas é um eterno aprendizado como eu acho que toda a área da saúde mas a cirurgia plástica principalmente exato como eu disse pra você eu inicialmente comecei depois que terminei a minha residência em cirurgia plástica fui fazer reconstrução de mama porque eu realmente gosto dessa parte de reconstrução aos poucos a vida foi me levando pra um outro caminho hoje em dia eu me foco quase que exclusivamente pra estética mas não com menos com menos gosto a estética é tão importante quanto uma cirurgia reparadora uma vez que a gente lida com sonhos e expectativas de pessoas então essa parte a gente tem que entender bem não só levar pro paciente o procedimento estético mas acolher ele e tentar dar pra ele o nosso melhor e o melhor que ele pode ser também perfeito eu vi que a doutora Verônica doutora Elisabeth doutora Verônica doutora Lilian tem um monte de doutores aqui da área do direito a Lilian uma ótima advogada da Verônica que é cirurgia dentista Elisabeth da área da fisioterapia juíza Conceição como eu falei dentre outras pessoas que estão entrando que eu conheço do convívio são pessoas que certamente apreciam muito o seu trabalho também passarão a apreciar ainda mais a partir de hoje e como o tema a doutora Verônica bem pontuou aí é a perspectiva do paciente e o que ele chega com aquela esperança que ele chega dentro do seu consultório e o que você pode oferecer realmente porque vê os questionamentos do pós e principalmente do depois eu hoje trabalho só 99% na área de comportamento e desenvolvimento humano na área da psicanálise de treinamento ligado a isso toda a questão mental nossa e desenvolvimento e o que eu vi por 12 anos eu trabalhei muito com pós-operatório acompanhando cirurgiões plásticas e eu vejo que a área da estética e bem-estar o que eu via muito eram as insatisfações dos pacientes depois das cirurgias a expectativa antes era incrível eles chegavam vendo diamantes caindo na frente só que o pós às vezes era frustrante e muitas das vezes é porque eles levam uma perspectiva o profissional nem sempre por mais que ele esteja preparado mas a questão de entender o psíquico do paciente é muito delicada Freud estudou a vida inteira deixou um legado incrível como falava sempre é algo muito subjetivo aí a gente vai para Lacan a gente passa por outros grandes nomes e realmente entender o psicológico que está por trás da mente de um paciente é muito delicado é que além de amor dedicação como o nome do nosso tema já fala uma boa anamnese isso não garante necessariamente o sucesso total mas isso ameniza muitos imprevistos acredito eu e foi o que me levou a estudar a mente humana e vi aí há anos que eu faço isso venho correndo atrás de entender cada vez mais para dentro do possível auxiliar os colegas da área da saúde porque eu vejo que tem muitas pequenas injustiças às vezes a gente pode abordar esse tema também porque tem um direito específico uma área do direito só para essa área da saúde e às vezes é muito uma questão de insatisfação do paciente por nem ele mesmo saber o que ele quer e aí o médico às vezes pela sua correria pelo dia a dia número de cirurgias às vezes extenso isso tudo gera uma complicação vamos usar esse termo e acaba passando desapercebido vários outros sintomas onde o paciente entregaria o que ele realmente quer o que ele acha que quer talvez muitas das vezes para encerrar minha fala ele nem sabe o que quer ele não sabe o que quer e nem queira nada ele foi ali porque o inconsciente dele projetou algo e eu sei que cai a bomba sempre na mão do cirurgião plástico além de ter que ser um ótimo escultor tem que ser um ótimo terapeuta também e se cuidar sempre porque é bem delicado você abordou temas realmente importantíssimos quando o paciente chega para a gente para uma primeira consulta a anamnese tem que ser mais uma vez muito bem feita por mais que ela não seja uma garantia de que eu entendo o que o paciente está dizendo ela vai nos guiar em algum sentido em alguma direção muito próxima do que ele deseja e também eu me lembro muito bem que no começo da minha carreira hoje eu estou com 41 para 42 anos de idade já estou algum tempo trabalhando como cirurgião plástico e no começo eu tinha um pouco de dificuldade em entender o que os pacientes queriam e desejavam realmente de fato e alguns pacientes eu comecei a perceber que por mais que a gente fizesse o nosso melhor que a cirurgia ficasse bem que o preenchimento a toxina o peeling ficasse bacana aquilo não conseguiria não conseguia trazer para o paciente uma felicidade no instável que eu participei nos Estados Unidos em Miami recentemente um cirurgião plástico de face muito importante um dos outros visitantes que estava vendo a cirurgia dele perguntou assim nossa doutor a cirurgia ficou excelente o paciente vai ficar muito feliz ele parou a cirurgia olhou e falou assim a cirurgia vai ficar ótima mas se ele vai ficar feliz ou não isso já é outra história então tentar entender talvez que aquela cirurgia talvez não vá trazer felicidade para o paciente mesmo que ela seja muito bem feita então entender a psiquia do paciente uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que envolvem áreas não exatas não é uma matemática onde dois e dois sempre vão ser quatro envolvem medicina e envolvem psicologia de entender o que o paciente quer e nem sempre a gente vai chegar aonde o paciente deseja ou porque a gente não entendeu o que ele queria ou porque em algum momento da cirurgia por exemplo a gente deixou o nariz retinho começou a ficar um pouquinho torto porque a cartilagem dele ia entortar mesmo ou porque não havia condição de chegar naquele nariz que ele queria então são muitas variáveis também essa semana por exemplo uma paciente para mim trouxe para fazer o seu dia de nariz trouxe o pai e a mãe dela conversamos eu gostei dela ela gostou de mim e tal então tá bom doutor vamos marcar a cirurgia essa semana que tinha agora não tinha horário para outra semana já tinha vamos marcar para outra semana então já vamos tirar foto hoje e tal eu falei então eu preciso que você volte mais uma vez mas São Paulo é muito grande eu moro em uma cidade próxima daqui eu pedi realmente gostaria que você voltasse mais uma vez para você ir para casa amadurecer a cirurgia eu fiz uma simulação para ela para você pensar se é essa simulação mesmo que você quer para eu também pensar se ela é uma paciente que está entendendo as expectativas então nunca operar um paciente com apenas uma consulta também para ele amadurecer a cirurgia e para eu pensar se o paciente se a gente vai conseguir chegar onde ele quer também é uma questão muito importante perfeito eu acredito que isso tudo vai muito ao encontro é a junção como você falou o domínio da medicina da arte da cirurgia em si eu gosto de falar o termo esculpir o cirurgião plástica ele também tem bastante de artesão no caso humano e principalmente entender eu sei que paga-se cadeira estuda-se algo dentro da formação também ligada à psicologia mas eu acredito que por mais que eu tenho muitos colegas quando eu fiz a formação em psicanálise a primeira que eram cirurgiões plásticas advogados e médicos e justamente porque passaram por N problemas e decidiram fazer uma especialização a mais de 2 anos e meio a 3 anos para tentar compreender o que levaria a pessoa a determinadas situações mas eu acredito que o que você falou primeiro o profissional o cirurgião plástico ele não tem como como garantir 100% que sai 100% perfeito aliás eu sempre não é minha essa frase eu ouvi de um cirurgião plástico que quando eu comecei a trabalhar eu falei ficou perfeito 100% e ele eu lembro até hoje que ele falou assim se ficar 100% está errada e fuja de quem te promete 100% então que o paciente carregue isso por quê? você não vai para o paciente você não vai para a casa do paciente com ele você não tem como controlar o dia a dia do paciente e vem os hábitos o paciente faz uma bléfaro né? cirurgia de pálpebra correta? aí ele tem que evitar o cigarro tabagismo por alguns dias sol álcool a gente sabe que o corte é profundo então podem surgir manchas depois se a pessoa se expor ao sol enfim vários cuidados e você não tem uma garantia exata de que ele vai fazer 90% quase mas o resto não quase sempre não por mais que você eu já vi cirurgião você sai da clínica dele com um envelope com 10 páginas e mesmo assim não resolve porque você vai ler aquilo tudo mas não vai fazer é do ser humano isso então eu acredito que cada vez mais eu trabalho é preparar o psíquico do profissional médico cirurgião plástico e até das mais diversas áreas que mexa com a autoestima humana para que ele suporte e saiba entender ainda mais o que realmente leva aquele paciente quais as suas expectativas eu até brinquei aqui atrás botei vários livros ligados à estética e cirurgia plástica alguns que eu ganhei mas você pode ler todos estudar todos nada melhor do que o cirurgião plástica para saber disso que você não vai conseguir atingir as expectativas foi bem esse caso que você falou eu não sei se foi um curso eu vi que você ficou um tempo na capa dóce eu acredito na Turquia o penúltimo que eu fiz o antepenúltimo eu fiquei um mês na Turquia fazendo um estágio só de ótimo profissional aquele que eu já conheço o trabalho com o doutor Nazim só de cirurgia de nariz com ele eu fiquei um mês com ele foi excelente na sequência eu fui para Miami fiquei com o doutor James Stusen um tempo onde ele faz só cirurgia de lifting parcial e depois eu fui participar de um congresso em San Diego no outro lado dos Estados Unidos oeste sobre cirurgia parcial e de nariz também em relação ao que você estava dizendo o que a gente tem que tentar fazer que o paciente entenda que não é pode ser que não chegue aonde ele queira exatamente mas entendendo o que ele deseja a gente vai ter o objetivo para ser traçado para nos nortear durante a cirurgia eu gosto de falar para o paciente é o seguinte olha se eu entregar disso que você está me querendo está querendo dar cirurgia do procedimento em torno de 60% você fica satisfeito? alguns falam que sim outros falam que não mas eu quero falar o seguinte olha eu consigo provavelmente muito provavelmente 60% do resultado alguns ficam chateados mas fazem a cirurgia porque vem de indicação e eu prefiro surpreender o paciente positivamente dizendo que provavelmente eu vou conseguir 60% entregar mais do que o paciente pensar que vai ter 100% que 100% o cirurgião que falar que olha vou entregar seu nariz ou seu rosto ou a sua mama ou seu abdômen do jeitinho que você quer não tem como não tem como entrar na cabeça do paciente entender exatamente o que ele quer mesmo que a cirurgia seja tecnicamente muito bem feita e outro aspecto que você abordou também é sobre o preparo psicológico do cirurgião eu sempre fiz terapia desde os 14 anos de idade e depois que eu entrei na cirurgia plástica eu eu acrescentei um dia a mais da semana acrescentei um dia a mais da semana realmente a gente lida com expectativas sonhos isso põe uma carga um pouco pesada em cima da gente eu acho que em todas as áreas da disciplina e do nosso trabalho do seu também você deve fazer terapia então a gente tem que estar realmente com a cabeça boa para poder entregar o nosso melhor é com certeza e temos que ter nossos supervisores também tem que juntar um pouco de cada eu vi um rapaz aqui eu não lembro o nome porque tem alguns comentários entrando mas geralmente eu gosto dessas eu chamo de lives mas são bate-papo de forma descontraída das pessoas gostando de contemplar pegar um pouco mais de informação e chegou um rapaz que entrou aqui rapidamente e deixou um comentário que gosta muito da sua conduta ética isso é muito bom o que eu aprendi como eu falei eu saí da área da estética do bem-estar mas foi uma área que eu fiquei durante 12 anos e o que eu aprendi muito na realidade com isso é que você não tem realmente como vender nem fazer milagres mas quando você fala dessa ética é justamente isso é melhor o profissional que promete entregar o mínimo e te dar o que é satisfatório do que o que te quer te vende o que você sonha ou além daquilo e não entrega nada porque quem vende sonhos demais não entrega resultado algum eu acredito que um bom planejamento e eu acho que a anamnese como é o tema o base da nossa conversa ela é onde tudo começa a primeira avaliação a primeira conversa e ele merece fazer mais entrevistas concordo você colocando a Marilene mas o que o que a gente tem que ver é o seguinte bastante a gente exige muitas vezes dos profissionais da saúde eu não vou ficar só na plástica mas vou me estender a outros que trabalham com a doutora Verônica por exemplo cirurgiã da área da odontologia então acaba também sendo uma área puxada bem delicada e outros que tem aqui e a gente às vezes infelizmente não é que o ser humano é uma colocação minha mesmo mas óbvio que o estudo não é só meu não é que o ser humano vai fazer por maldade ou por implicância existe o perverso o sádico que tem prazer nisso aí já é outra questão que a gente nem vai abordar aqui porque seria tema demais para uma live só mas inconscientemente a gente tende a esquecer eu já vou fazer um link aqui para a próxima pergunta a gente esquece como estávamos ontem como ficamos agora durante o após o processo vamos dizer depois de uma cirurgia plástica ou até após uma harmonização de um rosto e aí a gente volta 15 dias depois que tudo desenchou e está lindo reclamando porque isso está ruim eu também quero melhorar isso só que ele esquece aí vem as fotos e os vídeos que salvam a situação mas se não fosse porque ele esquece de como ele estava e o que foi planejado muitas das pessoas fazem inconscientemente como eu já falei tem as suas ressalvas mas infelizmente se você não tem isso bem datado bem documentado em uma anamnese você certamente vai ter que corrigir ou fazer além do que a pessoa está querendo e isso é uma eu acredito que é uma das áreas que mais deve ter na cirurgia plástica tem o paciente carente também que vai operando porque a gente vai falar desse tema também um pouco mas eu acredito que o que você acha desse paciente para formular a pergunta que vai até você e ele compra algo você entrega mas ele esquece vamos dizer óbvio que quando voltar uma foto eu acredito que tudo se resolva mas você já passou por isso também? já, já, já passei semana retrasada veio uma senhora eu faço como eu disse para você eu faço bastante rosto, né? sim e essa senhora veio a gente fez uma lipo enxertia de face para ela eu tenho um mini centro cirúrgico aqui na minha clínica anestesia local aceração tiramos um pouquinho de gordura do joelho dela centrifugamos purificamos e enxertamos na face dela para dar uma preenchida e ela voltou depois de um mês e meio de procedimento médio satisfeita eu olhando ela falei nossa que lindo que ficou e ela doutor eu não vi quase nada de diferença mas eu falei assim dona Maria mudou bastante eu conversando com ela tinha tirado as fotos anteriores a gente sempre tem que tirar as fotos eu ia mostrar as fotos no final eu queria entender o que estava acontecendo ela estava curiosa mas mudou bastante e tal e conversando e a conversa foi se aprofundando e ela porque a minha vizinha e a irmã dela falaram que não notaram nada de diferença eu falei ah tá mas e a senhora notou eu não posso dizer que eu não notei mas elas não notaram é normal isso eu falei olha a gente está lidando agora com a sua cabeça com a minha cabeça com a cabeça da vizinha da irmã da vizinha então a melhor coisa que a gente pode fazer é olhar as fotos eu tirei as fotos dela a gente tem um estúdio fotográfico aqui na clínica tiramos as fotos dela no mesmo ângulo no mesmo perfil no mesmo da luz coloquei uma foto do lado da outra ela olhou assim começou a dar risada daí eu falei o senhor acha que não mudou? é mudou né doutor acho que elas estão de acho que elas estão de bobagem para cima de mim eu falei ou elas não estão de bobagem e não conseguem dizer o que está acontecendo então as vezes a insatisfação não era nem dela o problema estava com a vizinha e a irmã da vizinha nesse aspecto então a gente percebe que as fotos são muito importantes para a gente poder comparar os resultados as fotos para a operatória são fundamentais uma anamnese bem feita falando mais um pouquinho de anamnese quando a gente faz uma anamnese não só tentar a anamnese é muito importante a gente vê expectativas desejos anseios preocupações do paciente a gente tem o estado de saúde do paciente quando a gente fala de saúde também a gente tem que entender que o tabagismo é um dos maiores inimigos da cirurgia plástica da cirurgia plástica grande que dura mais que duas, três horas de cirurgia e aumenta muito o risco de trombose então a gente tem que perguntar sobre tabagismo se o paciente toma se a paciente toma anticoncepcional hormonal oral se tem história pessoal ou familiar de trombose se tem história pessoal ou familiar de sangramento então são várias doenças que podem alterar definitivamente o resultado da cirurgia e colocar em risco a vida do paciente também nessa época agora de pandemia que a gente está vivendo um item a mais da anamnese tem que ser explorado que essa pessoa tem ou já teve covid ou se tem ou já teve contato com alguém que teve covid ou se depois desse hospital também pode se manter isolado naqueles 14 dias para não pegar covid em especial cirurgias de grande porte que possam diminuir a imunidade do paciente então um item a mais da anamnese uma outra coisa que você falou também sobre trabalhar com expectativa do paciente uma vez que a gente tem tantas variáveis atuando que é a própria psique dele o fato da cirurgia plástica da medicina de um modo geral de áreas biológicas de um modo geral não ser uma existência exata então a gente tenta minimizar uma variável que é realmente a qualificação do profissional eu procuro me qualificar bastante eu não tento abraçar o mundo fazer várias coisas ao mesmo tempo não dá para você fazer tudo bem feito assim como no direito o direito ele é dividido em direito penal tributário civil trabalhando na medicina também assim na cirurgia plástica também é muito grande a cirurgia plástica não dá para você fazer tudo então eu escolhi algumas coisas que eu gosto mais e foco mais nessas coisas outras até já parei de fazer como queimado cirurgia é bem importante esse aspecto isso na realidade eu ainda vou emendar você trouxe o material que dá para fazermos duas perguntas ainda em cima dele mas essa questão de você não fazer tudo não abraçar o mundo porque eu vejo currículos de cirurgia de plástico tudo bem tem uma vida aí já bem extensa não é uma carreira longa mas já ouvi de muitos que são renomados realmente você tem que escolher a sua especialidade você pode ter duas, três ou até um pouco mais e focar nelas porque realmente teu êxito será muito maior do que se você operar do dedo do pé a cabeça não que você não tenha competência tem o cirurgião plástico ele se especializa em qualquer tipo de corte de cirurgia vamos dizer assim ele tem capacidade e isso não quer dizer que ele precise fazer todas tem suas ressalvas por quê? é como você falou você precisa constantemente estar em atualização e isso é muito bom eu acredito que hoje eu tenho duas perguntas para fazer que mandaram aqui mas eu vou começar com uma ainda uma que eu acho interessante por quê? não sei se fica uma pergunta ou um comentário que cabe ao doutor corrigir eu acredito que hoje com a mídia social com a expansão da internet instagram e todos os outros meios tudo está muito mais claro mais aberto e eu falo que quem era estrela demais diminuiu ou menos estrela não que seja foi reduzida apenas todo mundo tem a chance de fazer o seu trabalho e mostrar assim como os grandes profissionais com muito talento também aparecem muito bem e com isso que eu vejo a humildade dos cirurgiões que eles são de verdade eu acredito que isso também tem ficado muito mais claro você hoje por que eu estou fazendo essa colocação eu não vou voltar nem a década de 50 60 anos 80 quando a cirurgia plástica estava no auge os lifts crânianos acho que 80 para 90 mas tinham os cirurgiões estrela ainda são vivos que são pessoas que tem uma idade relativamente nova e aí como um cirurgião já aposentado me falou ele falou assim teve um período em que o cirurgião ele era mais estrela do que o paciente e isso era muito ruim ele falou passou já por isso também não sei se acredito não está aqui não usa mídia mas ele falou que já infelizmente isso não é bom porque quando você quer ser mais do que o paciente você realmente tem mais conhecimento tem uma carreira muito melhor né mas quando o cirurgião quer ser além do paciente não usa da humildade ética que é o que você usa bastante a gente vê aqui pelos comentários também ele acaba tendo mais tendência ao insucesso né por que? ele vai ouvir menos o paciente seria como aquele médico que você vai fazer uma consulta ele ou você digita ali imprime uma receita e manda pra casa eu sei que o tempo é corrido mas você já falou da importância da virtude do ouvir com atenção e às vezes evitar complicações e às vezes até indicar o paciente pra outro meio pra outro procedimento mas você gosta desse meio você concorda também e eu vejo que você faz uso muito muito centrado muito ético da mídia social isso é muito bom e o que você como você vê a cirurgia plástica resumindo daqui a alguns anos com o uso da mídia social o que você acha da importância da mídia social pra o meio da cirurgia plástica na sequência eu tenho duas perguntas pra mandar certo é um tema bastante amplo isso aí que você está me falando mas eu vejo que o Instagram é um mudou muito mudou muito a cirurgia plástica que é o que eu mais estou estou entendendo estou estudando e estou dentro da cirurgia plástica o meu Instagram ele é um pouco pessoal e a maior parte é profissional então a gente percebe que antigamente não é muito tempo atrás há uns seis sete anos atrás existiam cirurgiões estrelas onde eles eram os detentores do conhecimento e mesmo que você tivesse uma qualificação muito boa fosse pra fora do país estudasse fizesse estágios participasse de congresso você ficava sempre pra trás dele porque ele era o cara que falava nos congressos só ele era convidado pra falar nos congressos e só ele era chamado pra falar nas revistas e ele ficava conhecido por isso então o Instagram entrou nessa questão pra democratizar pra mostrar que existem pessoas boas que não são figurões que não são tão conhecidos não são convidados pra dar palestra nos congressos de cirurgia plástica mas que tem uma formação de excelência também então a gente tem pessoas pacientes todo mundo acessa o Instagram hoje em dia e é muito fácil pra ver a formação de um profissional até mais que o Google eu acho sabe a gente não pode postar foto de antes e depois não concordo com isso eu acho que deveria poder mas é a regra vigente hoje a gente tem que obedecer exato mas eu acho que tem alguns cirurgiões que postam foto de antes e depois eu acompanho alguns deles eu acho resultados excelentes eu penso como que essa pessoa não tem tanto destaque quanto aquele outro então nesse aspecto o Instagram veio pra democratizar o acesso à informação e a qualificação dos profissionais mas em contrapartida também o Instagram impôs uma pressão muito grande muito grande nas pessoas eu até fiz um post essa semana sobre isso padrões de beleza inatingíveis as pessoas se põem muita pressão se comparam muito quero ter aquele aquele contorno de corpo exatamente com aquele gominho de músculo naquele lugar ali não vai dar a pessoa nasceu de um jeito diferente ela é uma artista ou um artista só faz aquilo da vida a dieta a vida dela é aquilo ali não tem como você ser uma pessoa comum e ter aquilo então a gente coloca muita pressão em cima da gente de nós mesmos com esses novos parâmetros que são inatingíveis as novas metas de beleza em relação à humildade na residência eu aprendi com uma residente um pouco mais velha que eu dois anos mais velha que eu eu gostava de ver aqueles cirurgiões plásticos famosos dando aula e tal e ela falou o seguinte Lerde você tem que entender que a gente é pião como assim a gente é pião a gente é pião o paciente que é a estrela do nosso consultório a gente trabalha para ele a gente não é estrela a gente tem que chegar ouvir o paciente estar atento às vezes ele vai estar de mau humor a gente tem que tentar entender o mau humor dele se aquilo não virar grosseria você releva então a gente tem que entender muito mais do que do que as pessoas que as pessoas acham sabe muito bom perfeito resumiu não teria uma outra de minha autoria pergunta já foi respondida na sua fala tem uma pergunta aqui na realidade do doutor que mandou hoje para cirurgia plástica em especial diante do cenário atual que a gente já está enfrentando uma pandemia estamos aí numa reabertura gradativa qual tipo de cirurgia na realidade se todas estão sendo feitas normalmente quais os cuidados que você fala para que uma um paciente que vá buscar uma cirurgia plástica ele possa ter você já falou principalmente sobre se ele teve ou não já o contágio pela covid mas os cuidados que a sua clínica que as clínicas tem que ter a gente vê bastante na mídia mas já dá para os pacientes irem voltando a fazer os procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos a gente sabe que dentro dos cuidados é colocados pela OMS pelos órgãos locais de vigilância em saúde já estão sendo feitos mas a cirurgia plástica ela mudou muito dentro desse padrão eu sei que a odontologia é uma das áreas que sofreu muito também por causa que lida logo com o rosto a boca mas a cirurgia plástica como que ela está reagindo a isso e como que você tem enfrentado também certo a gente tem que entender que o Brasil é um país de dimensões continentais então dentro do nosso país a gente tem uma Europa e meia aqui dentro a epidemia começou primeiro aqui no Brasil em São Paulo quando a epidemia começou aqui que ela explodiu eu fechei a minha clínica durante um mês e meio dei férias para o pessoal aqui fechei a clínica um mês e meio e aos poucos a gente foi voltando e agora está explodindo em outros lugares do Brasil como São Paulo Santa Catarina Mato Grosso do Sul e por aí vai e está melhorando em outros como no Rio Amazonas agora está melhorando mas ainda assim depois de um mês e meio a gente começou a voltar a operar por que que ficou fechado os centros cirúrgicos esse um mês e meio não somente clínica os hospitais não estavam aceitando cirurgias estéticas porque existia um grande risco de que o número de leitos ocupados de UTI fosse tão grande que se a gente levasse um paciente para uma cirurgia plástica e eventualmente por algum fortuito o paciente necessitasse de um leito de UTI poderia ocorrer dele não ter esse leito de UTI que estaria ocupado por um paciente com Covid então quando a epidemia começou a melhorar a gente começou a perceber que apesar de já morreram mais 70 mil pessoas que os leitos de UTI iam conseguir dar conta foram liberados as cirurgias com várias e as consultas presenciais aqui na clínica também com várias restrições e cuidados eu comecei a fazer primeiro consultas online faço até uma ou duas por dia online mas as presenciais voltaram a ser a maioria quando o paciente chega aqui na clínica então a gente analisou algumas medidas ele chega a gente mede a temperatura lá embaixo no prédio e aqui em cima antes de entrar na clínica contato físico não pode ter tem o álcool gel em todos os ambientes da clínica quando ele vai submeter uma cirurgia a gente passa essa anamnese já teve Covid? se já teve Covid maravilha já está imunizado quase certeza tem uma dúvida mas praticamente certeza que já está quase imunizado agora se ele não teve Covid então a gente vai fazer um exame nele dois dias antes da cirurgia os hospitais aqui de São Paulo de início eram só alguns que estavam fazendo agora todos estão fazendo no paciente dois dias antes aquele teste chato do cotonete dentro do nariz chamado PCR se tiver com Covid já estou com tiveram duas já uma delas é a Lilian que está assistindo a gente aqui e a outra delas é uma outra paciente que a gente teve que adiar a cirurgia por um tempo além de testar o paciente a gente testa a equipe também então eu sou testado praticamente toda semana se eu não for em um hospital que já tem o meu cadastro lá com o Covid frio eu tenho que ir em outro hospital que me testa daí a gente faz ou o teste rápido que é aquele que vem no sangue ou o teste que é Marcela ou o teste rápido ou o teste de PCR então a equipe também é testada e a gente usa máscaras especiais na hora do centro cirúrgico umas máscaras bem chatas que abafam ou chamada N95 depois a cirúrgica a gente pede para o paciente manter bastante cuidado especialmente se forem cirurgias longas que causaram uma reação inflamatória muito grande no paciente então a gente pede para ele ficar quietinho tentar na medida do possível não ter contato com ninguém para não pegar Covid a gente tenta restringir um pouco o tamanho da cirurgia se uma cirurgia a gente tinha um plano de fazer uma cirurgia uma lipoaspiração grande associada a uma abdômenoplastia e uma prótese de mama a gente já não faz aquela lipoaspiração tão grande porque os cirurgias muito grandes causam uma queda na imunidade do paciente e se ele pegar uma infecção no Covid por exemplo pode ser que essa infecção seja mais grave do que o esperado então a gente também encurta o tamanho da cirurgia essas são apenas algumas das medidas que foram tomadas aqui na clínica e nos hospitais aqui de São Paulo e eu acho que de todo o Brasil também muito bom o básico é o que garante um atendimento com segurança cada um fazendo a sua parte é claro eu tenho uma pergunta a Eliane que é uma amiga nossa Eliane Belotti é cosmetóloga esteticista atuou em São Paulo enfim hoje ela atua em uma parte do Nordeste fora do Brasil enfim a Eliane ela perguntou aqui porque a pergunta tinha outras perguntas então agora que voltou a dela mas tem alguém super grato doutor é um médico super carteloso e querido a Lilian ah é a Lilian eu estou com a abreviação mas a Eliane perguntava doutor sobre uma cirurgia uma cicatriz pós cirúrgica e em especial como amenizar ou tratar sugestões suas se tem cicatrizes de uma cirurgia uma abdominoplastia completa total geralmente é a que mais faz a que mais fica é uma cirurgia grande então obviamente fica maior a cicatriz se existe algum tratamento que vocês usam mais ou como melhorar essa cicatriz foi essa a pergunta dela ela voltou aqui tinha caído então olha só não tem como a gente cortar o paciente e não ficar cicatriz alguns pacientes perguntam vamos fazer uma cirurgia alheia que não fica cicatriz não tem por mais que a cirurgia que a cicatriz fique pequena alguma cicatriz vai ter é um corte o corpo se recupera se regenera na forma de uma cicatriz existem alguns grupos étnicos que tem tendência a ter uma cicatriz menos favorável do que outros por exemplo negros índios japoneses tendem a ter uma cicatriz um pouco mais alta um pouco mais escura uma cicatriz hipertrópica que é no odiana ou hipertrópica que é um pouco mais alta um pouco mais escura a gente usa de algumas técnicas para tentar deixar a cicatriz melhor o melhor que o paciente pode ter não ter infecção na cicatriz não deixar a cicatriz muito tensa dar pontos mais delicados passar uma coisa que eu gosto bastante de utilizar que é a cola cirúrgica que eu gosto de usar tem uma evolução da cola cirúrgica que é chamada o prínio como se fosse uma fita que a gente aplica em cima da cicatriz e depois passa uma cola por cima depois de tudo cicatrizado a gente pode ir passando também placa de silicone por cima alguns cremes clareadores várias coisas podem serem feitas e se a cicatriz ficou realmente um pouco mais elevada a gente pode aplicar corticóide dentro da cicatriz melhora também várias coisas podem ser feitas dependendo do grau do grau de como está aquela cicatriz perfeito a moça botou aqui drenagem também e eu vi que tem alguns que usam até tem umas mesclas isso é para cicatrizes tardia porque são misturas químicas e ácidos que os profissionais usam mas eu acredito para iniciar um ácido uma cirurgia tardia tardia que eu falo ela se torna para mim é depois de dois anos um ano mas a pessoa acha que está com uma cicatriz que seis meses não estou sendo exagerado mas pela fisiologia humana seis meses não é tempo suficiente para você considerar uma cicatriz totalmente sarada perfeitamente depois de um corte grande desse então seis meses não é uma cirurgia tardia ainda correto? está fechada mas ainda não para dizer que está tudo fechado do ok que não vai melhorar ainda isso quando a gente fala em aspecto de cicatriz seis meses não é ainda uma cicatriz final a cicatriz final vai ser em torno entre nove meses e doze meses que é a cicatriz final para uma cirurgia uma lipoaspiração budomoplastia próstata de mama de modo geral seis meses já vai ser mais ou menos o final da cirurgia onde todo o edema todo o inchaço já vai ter a maior parte do inchaço já vai ter passado mas em relação a cicatriz não a gente tem que esperar esses nove meses a doze meses para iniciar o tratamento com ácido igual você falou a gente gosta que todo o período de inflamação da cicatriz já tenha terminado então a gente não pode não deveria iniciar o ácido pelo menos antes de uns quatro é claro que depende de cada pessoa mas em torno de quatro a seis meses não é bom começar o ácido ou essas formas que você aplica dentro da cicatriz antes de quatro a seis meses acho que é melhor esperar um pouco mais porque novamente a gente volta ao início da fala somos apressados e buscamos uma perfeição inalcançável então quando trata-se de ácido são substâncias irritantes e que podem causar alergias até pela delicadeza do momento são ligamentos que foram rompidos e você não tem eu acredito que resumindo seis meses se fosse em mim e com um pouco de conhecimento que eu obtive também da área eu esperaria no mínimo seis meses para ter cautela e precaução como profissional ou paciente é o que você falou mesmo de quatro a seis meses porque o corpo da gente ele vai melhorando a cicatriz a recuperação Eliane está agradecendo aqui doutor a Elisabeth também sugeriu a eletroterapia ela trabalha com pós-operatório também e eu não sei se você vê resultado se já obteve porque os cirurgiões cada um como vocês acompanham constantemente eu acho que a cicatriz depois de tudo deu certo na cirurgia principalmente de corpo acho que a cicatriz é o que mais voltam perguntas para vocês como está a cicatriz o que eu uso pelo menos eu via muito isso era o antes tirei a gordura a barriga está perfeita e aí veio depois que a cicatriz então a gente quer ser cortado e não quer uma linha sequer o que é impossível mas a eletroterapia também você vê o fase e o uso não sei é só uma pergunta para fechar o assunto tem uma fisioterapeuta dermatofuncional que cuida dessa parte ela gosta eu realmente não tenho conhecimento a fundo mas ela gosta então ela tem resultado se ela usa muito bom tem sim ótimo doutor Lertz dando andamento estou controlando o tempo agora porque eu sei que o instagram ele faz uma ele me corta às vezes quando dá 59 minutos deixa fechado em 60 legal e o cristiano falou que o resultado vai realmente do dia a dia e a paciência eu tenho uma outra pergunta novamente como temer anamnese abordagens uma pessoa por exemplo uma mulher que é mãe foi mãe há sete ou oito meses e ela reclama essa pergunta na realidade a gente recebeu ontem quando a gente fez o post do tema e ela é mãe está amamentando pretende eu acredito que amamentar até pelo menos os dois anos de vida da bebê que é o correto se possível e ela tem interesse em fazer uma abdominoplastia porque ela já é mãe da segunda filha uma mulher branca e ficou com muita pele e o colote dela como ela colocou também incomoda mas eu acredito ter uma questão até da musculatura também estendida ali que ela engordou bastante durante a gravidez em resumo já que ela ainda está amamentando a bebê tem nove meses qual o tempo ideal dentro do que você considera seguro para fazer uma intervenção como uma abdominoplastia para uma mãe que amamenta o ideal é esperar de amamentar e esperar um tempo mais porque acho que há umas modificações no organismo dela até no corpo mesmo mesmo durante a amamentação sim, sim teoricamente seriam seis meses após o término da amamentação teoricamente em especial isso para a cirurgia de mama enquanto a mulher está amamentando ela está estimulando o nosso corpo para produzirem alguns hormônios diferentes do que ela produziria se ela não estivesse amamentando então teoricamente seriam seis meses depois do término da amamentação em especial para a cirurgia de mama mas talvez para a cirurgia de abdômen a gente examinando a paciente palpando sentindo se não tem muito edema na região do abdômen se ela já voltou ao corpo a desinchar talvez em relação abdominal porque dois anos como você falou é um tempo indicado mas é um tempo grande então talvez para a região do abdômen a gente pudesse adiantar um pouco isso daí ótimo o que ela está imaginando é isso tentar pelo menos para um ano e pouquinho é como ele falou o pós-operatório trabalhei muito tempo com isso e é a cereja do bolo acredito que complementa junto com a conduta do paciente em casa eu insisto muito em paciente porque foi o que me levou como eu falei cada vez eu falo a tentar entender um pouquinho mais dessa nossa conduta do nosso cérebro da nossa responsabilidade e responsabilidade deveres e não deveres então tirando o cuidado em casa no dia a dia o ideal também além desses cuidados é que você submeta ao pós-operatório pela questão de retenção e até melhorar a cicatrização também acredito antecipa também o tempo de regeneração antecipa com certeza o problema maior então seria em relação a uma coisa chamada fibrose e ao edema também a denagem linfática que é um pós-operatório bem feito de um modo geral diminuem a retenção de líquido o inchaço a fibrose que é aquele tecido mais duro que a gente sente embaixo da pele lipoaspirada ou pós-lifte imparcial uma abdominoplastia por exemplo com certeza ajuda bastante um pós-operatório com denagem linfática e auxiliado por uma fisioterapeuta ótimo estão pedindo aqui para marcar mais live porque o povo fica mandando pergunta pergunta quem sabe depois a gente marca uma outra isso pode um tempo realmente está chegando 50 perguntas é porque o doutor cristiano fica pelo instagram e ele vê as perguntas que são colocadas as setinhas e eu estou colocando o que ele pede aqui então mas realmente então é importante esse pós-operatório essa atenção do paciente para com isso e a Lilia realmente ela entrou aqui a doutora Lilia vai ter que esperar um pouquinho então depois você procura o doutor Laércio para ver o seu abdômen quer dizer pode procurar antes mas esperar o prazo que ele sugere já que você estava aumentando deixa eu ver aqui teve uma outra pessoa porque saiu rápido eu tento voltar às vezes não consigo mas alguém colocou que se marcar outra live com cirurgia plástica tem que ser com você no tema muito bom acho que o pessoal está entendendo bem e está compartilhando Marilene que tem comentado bastante aqui isso é muito bom abraço Marilene ah é ótimo alguém falando de nariz o doutor o Silvio acho que é Silvio de Jesus também elogiando isso é muito bom mostra só que você apesar de novo mas já tem uma experiência no ramo e com certeza terá muito êxito pela frente doutora Elizabeth falando que os hábitos de vida do paciente aí ela no caso é fisioterapeuta dermatocional com certeza faz muita diferença no pós cirúrgico com certeza o pós a alimentação antes da cirurgia e eu acredito que o pós também com certeza e uma você eu fiquei com uma pergunta lá do início quando você falou de anticoagulante da importância da anamnese que foi e tudo isso que a gente falou que transita por também uma anamnese eu lembro de um caso de uma paciente onde ela tomava anticoagulante não passou para o cirurgião porque foi fazer um procedimento às pressas tipo assim resolveu faço foi hoje consultou marcou amanhã cortou levou só um eletrocardiograma que não garante êxito na cirurgia isso é bem importante tem vários outros fatores por trás a pessoa fiz o eletro estou ótimo posso cortar fiz o coagulação isso também eu acredito e vejo o doutor pode me corrigir que não significa que vai ter êxito tem várias outras medidas que são tomadas e o pós-operatório dela imediato foi meio desastroso porque assim ela praticamente teve uma hemorragia e só por causa de um pequeno detalhe que era falar que tomava anticoagulante ela fez o lifting uma hora depois foi para casa duas horas então você vê que são pequenas informações que podem às vezes salvar vidas porque dependendo da situação da pessoa uma hemorragia é algo muito sério e também não vai causar dor de cabeça no cirurgião aí eu acho que faltou um pouco de comunicação ela poderia ter avisado mas o médico também poderia ter perguntado você toma alguma medicação difícil dizer onde aconteceu o problema exato e a última pergunta daqui vai encerrar dentro de uma pergunta de anamnese doutor Cristiano eu socorri a paciente de fato foi porque foi um trabalho bem longo a mandia é uma biga e graças a Deus está ótimo socorreu no caso de tentar conter o sangramento que bom que tudo acontece graças a Deus está linda está bonita está perfeita mas a última pergunta ainda da anamnese eu já faço a pergunta sei mais ou menos a resposta mas vindo do profissional é sempre mais rica aquele paciente que chega e fala que está com pressa para operar é igual quando você vai no dentista e fala que quer fazer implante e quer imediatamente resolver tudo e sabemos que não é assim existe um processo e um período mas o paciente chega e fala doutor eu quero fazer um lift eu quero arrumar não sei o que quero preencher tal ponto e eu tenho que ficar pronta em 5 dias porque eu vou viajar esse tipo de paciente requer um pouco mais de atenção ou você também já viu acredita que ele pode burlar algumas informações já que ele tem pressa e ele não às vezes ele inconsequentemente ou inconscientemente ele não mede os riscos nessa anamnese é importante observar isso também essa pressa desse paciente com certeza por isso que eu falei pra você no comecinho lá não dá pra operar um paciente de uma cirurgia grande na primeira com uma consulta só pede voltar mais uma vez vai amadurecer a cirurgia você também amadurece é claro que existem exceções por exemplo a gente recebe pacientes de outras cidades então a gente já tá evoluindo com ele antes via internet via FaceTime quando a conversa já tá evoluída a gente consegue ele chega aqui e já consegue operar mas sentou aqui na minha cadeira já quer operar logo tem que ter pelo menos mais uma consulta a não ser que seja uma cirurgia menor uma pequena lipo uma pequena de passe aí existem exceções é não mas tá certíssimo tem as ressalvas como o doutor colocou né uma bleia uma correçãozinha ou outra tudo bem mas tem aquele que realmente mexer fazer muita coisa e como você falou lá no início acho que a última pergunta foi a primeira virou emendou-se com a última pra encerrar é importante a gente ter esse cuidado né de ver essa pressa essa loucura do paciente pra sair né e porque nem sempre é só assim funciona doutor a gente tá infelizmente com um minuto e meio pra encerrar aqui tinham outras perguntas o Ivan a doutora Elizabeth entre outros que entraram mas a gente não vai poder fazer pelo tempo então eu agradeço a sua participação e deixo aí se você se despedir e fazer seus agradecimentos e aos seus pacientes que estiveram aqui também com a gente legal eu agradeço Vinícius então o convite de fazer parte desse seu processo desse seu programa né trazendo informações de qualidade pela internet com o Instagram espero que tenham gostado e todos tenham gostado com certeza e também estou à disposição para as próximas fica à vontade para me convidar vamos fazer com certeza eu agradeço novamente imensamente pela sua disposição a atenção além da sua ética como profissional mas cauteloso nas colocações e muito preciso nas informações isso é muito bom o pessoal concordou aqui e com certeza nós vamos fazer outras lives a gente tem organizando lives para o espaço do YouTube porque aqui o tempo é reduzido mas vai ser um prazer e claro que voltando a São Paulo vou conhecer o seu espaço e indicar mais pessoas aí porque eu sei que seu trabalho é muito confiável e muito excelente vai ser um prazer é ótimo depois eu marco você aqui quem quiser seguir o seu Instagram também pode ver doutor tá bem muito obrigado pela atenção novamente a gente tem 7 segundos então eu só tenho a agradecer e um ótimo final de semana a gente se vê numa próxima live então obrigado até mais até mais tchau 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 tchau